Mano pra mim, me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Do nosso TBT Que é o que soca gostoso Mas são umas melhores amigos Monstro, sem palavras, obrigado Vem trazer pra mim aqui, ó Sensacional, tamo junto Você ganha até arte Esse monstro vem aqui pra me trazer Olha que bagulho sensacional, vou colocar lá no meu estúdio, mano Obrigado, mano, fiquei feliz demais Monstro, vou marcar aqui pra rapaziada ver também Olá No meu estúdio É nóis